DJ Rubi tá ótimo, DJ Rubi tá aí Caros são os que tem algo bom pra te oferecer E muitos viram na contramão tentar parar você Mas se nem Jesus agradou geral Quem gostar gostou, de ferra é que eu tô legal Mas se nem Jesus agradou geral Quem gostar gostou, de ferra é que eu tô legal Nunca vou sem simpatia pra manter ninguém ao lado Quem permaneceu na faca magra tá comigo Quem transpareceu hipocrisia já foi descartado Enfraqueceu a estratégia do inimigo Motosão e cinderela na garupa Mundo bom na mente, tranquilidade total Só canção na favela, os contra surta Gradativamente sigo açoitando mal Nunca perca a fé Aqui é Souza e Valdir Caros são os que tem algo bom pra te oferecer E muitos viram na contramão tentar parar você Mas se nem Jesus agradou geral Quem gostar gostou, de ferra é que eu tô legal Mas se nem Jesus agradou geral Quem gostar gostou, de ferra é que eu tô legal Nunca vou sem simpatia pra manter ninguém ao lado Quem permaneceu na faca magra tá comigo Quem transpareceu na hipocrisia já foi descartado Enfraqueceu a estratégia do inimigo Motosão e cinderela na garupa Mundo bom na mente, tranquilidade total Só canção na favela, os contra surta Gradativamente sigo açoitando mal Raros são os que tem algo bom pra te oferecer A vida é assim Um dia lá em cima No outro dia Lá embaixo Nunca perca a fé Nunca perca a fé Amigos são raros Raros Amigos são raros Raros São os que tem algo bom pra te oferecer